Eu sou Lúcia Vieira Calvas, filha única do desaparecido Mário Augusto Souro Vieira e de Dilma Borges Vieira. É uma eterna tortura relembrar o suplício do meu pai e o sofrimento da minha mãe. Tentos amigos vitimados e saber que a imunidade continua é doloroso. A breve vida do combatente Mário Alves, desaparecido político, morto aos 46 anos no quartel do exército do Atijuca, nessa cidade do Rio de Janeiro. O jornalista Mário Alves Souro Vieira, nasceu em 1923, viveu até 1970, era baiano de Centro Céu, interior do Bahia. Fez o curso secundário em Salvador, iniciou sua militância política aos 16 anos. Foi um dos fundadores da União dos Estudantes da Bahia. Durante o Estado Novo, participou de congressos e atividades na UMA. Aos 23 anos, formou-se em Ciências Sociais, na primeira turma da então Faculdade de Filosofia da Bahia. Ingressou no Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1945 e em 1957, foi eleito para o Comitê Central. Nos anos seguintes, atuou como dirigente comunista no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Dirigiu os jornais, novos rumos e imprensa popular. Após o golpe de 1964, tornou-se um dos líderes da corrente de esquerda dentro do PCB. Foi preso a primeira vez em julho de 1964, no Rio de Janeiro, sendo liberado um ano depois. Com a suspensão de seus direitos políticos, em 1966, seguida de uma condenação a revelia a sete anos de prisão, passou a viver e atuar numa mais completa clandestinidade. Tornando-se um dos dirigentes das organizações de esquerda mais procuradas pela ditadura. Conhecido na militância como Vila, seu nome de guerra, Mário era um intelectual típico, franziano e milpe, estudioso do marxismo e da realidade brasileira, com sólida formação teórica. Como desfecho da luta interna travada dentro do PCB, rompeu com partida em 1968. Ao lado de Apolônio de Carvalho, de Apolônia, aderiu outros membros dissidentes na direção. Fundou o PCBR, do Pós se tornou o principal dirigente. Em 16 de janeiro de 1970, perto das 20 horas, despediu-se de sua mulher, Dilma, e saiu de sua casa, num subúrbio carioca de abolição, para encontrar um companheiro, no ponto que o induziria a uma reunião, conduziria a uma reunião do Comitê Central, e nunca mais voltou. Sequestrado e preso por agentes militares do Estado, foi levado para o quartel do 1º Batalhão da Polícia e do Exército. O Abarão de Mesquita, na Tijuca, onde morreu no dia seguinte, aos 46 anos, sob o burotais torturas. O momento marca a criação dos sacamentos de operações de informações, DOI. Braço operacional nos Centros de Operações de Defesa Interna, COD. Um colegiado formado por representantes das três forças e do aparato de segurança do Estado, submetido ao alto comando do Exército e articulados com o Centro de Informação do Exército, CIEMS. Começava a ser montada no governo do general Emílio Garrasca Azul Médici, a máquina de repressão que se encarregaria durante a década de 1970 de sequestrar, prender, torturar, executar e fazer desaparecer os corpos de opositores do regime. As ilegalidades que cercaram o sequestro, a prisão e o assassinato do jornalista, começaram a ser levadas ao conhecimento das autoridades judiciais do regime militar, já em julho de 1970, em depoimento. Em depoimento à segunda auditoria do Exército no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, em 20 de julho, Salatiel Mexeira Rolins, membro da direção do BCBR, um breve diaz antes, afirmou na auditoria ter presenciado o esmacamento e que tomou conhecimento da prisão de Mário Alves, da prisão do jornalista Mário Alves, no dia 16 de janeiro de 1970, que faleceu em vista de brutal esmacamento que recebeu pela introdução em seu anjo de um pedaço de vassoura. René Luiz de Carvalho, filho de Apolônio, também em depoimento na mesma auditoria militar, em 20 de julho de 1970, afirmou que tomou conhecimento durante os 26 dias que arameceu no doicode, na morte de Mário Alves, em consequência de hemorragia interna decorrente de torturas. Em carta interessada ao então presidente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, em 15 de julho de 1980, o advogado Raimundo José Barros Teixeira Mendes, denuncia que no dia 16 de janeiro de 1970, por volta das 20 horas, Mário Alves chegou preso, sequestrado e preso ao local onde ele também estava detido. O quartel da polícia do exército, numa rua Barão de Mesquita, na Tijuca. Tendo ouvido todo o interrogatório, se estendeu a pé cerca de 4 horas da manhã. Declarou ainda que viu Mário Alves pendurado no pau de arara e ser carregado da cela já quase sem vida. Sua mulher, Dilma Borges Vieira, esteve em todos os possíveis lugares onde pudesse buscar notícias e denunciar o desaparecimento do marido, na marinha, aeronáutica, IML e cemitérios. No doicode, o coronel Ney Fernandes Antunes, então comandante do primeiro batalhão de pé, chegou a lhe dizer cínicamente que também ele buscava Mário Alves. Em seu livro A Ditadura Escancarada, o jornalista Hélio Gaspar lhe narra. Mário Alves ficou 8 horas na sala roxa. No início da manhã seguinte, o cabo da guarda chamou 4 prisioneiros para limpá-lo. Num canto, havia um homem ferido. Sangrava pelo nariz e pela boca. Tinha sido empalado com um tassetete. Dois outros presos, militantes do PCBR, reconheceram-no, deram-lhe de beber e limparam-lhe o rosto. No livro Combate das Travas, Jacó Gorender, também dirigente do PCBR e preso 4 dias depois, acrescenta detalhes sobre a tortura, sobre as torturas. Horas de espancamentos com cacepetes de borracha, pau de arara, choques elétricos, afogamentos. Mário se recusou a dar a mínima informação. Naquela vivência de agonia, ainda atravessou o temperamento, extravasou o temperamento através de respostas desafiadoras e sarcásticas. Impotentes para quebrar a vontade de um homem de físico débil, os algozes o empalaram usando um caçatete de madeira com estrias de aço. A perfuração dos intestinos e, provavelmente, da úlcera do adrenal que se portava antes, deve ter provocado hemorragia interna. Teve uma vida curta, de lutas, inteiramente dedicada ao seu sonho revolucionário. A verdade finalmente está sendo revelada e a história lhe fará justiça. Graças a Deus!